É, meus doutores, infelizmente muitas pessoas não estão conseguindo constar aí os pagamentos dos seus valores a receber. E aí eu já mostrei pra você como é que você faz a sua consulta do seu processo, ok? Porém, muitas pessoas não conseguiram e estão entrando em contato comigo e eu estou ali orientando elas. Como por exemplo, olha só essa decisão aqui, ó, cumprimento de sentença contra a Fazenda Nacional. O governo vai ter que pagar. E o valor desse processo aqui é o valor de R$3.300. A pessoa mandou pra mim lá o número do processo, eu consultei pra ela direitinho e expliquei pra ela o que vai acontecer. E aí ela até colocou assim pra mim, ó, o senhor me faz um favor para o senhor ficar olhando pra mim e avisar quando estiver liberado, porque meu advogado não me fala nada. Eu vou ser muito agradecido se o senhor fazesse por mim. Se você quiser alguma orientação e explicação sobre o seu processo, me chame no Instagram, doutor.equilíbrio, que eu te explico. Mas nesse vídeo eu vou explicar uma nova forma de você fazer a sua consulta, como também te mostrar que os pagamentos já estão sendo feitos via TED, como esse caso aqui em que a pessoa vai receber R$124.000. E foi feito ali o pagamento via TED. Se você está tendo dificuldades em consultar, me chame no Instagram, doutor.equilíbrio, que eu vou te dar uma orientada. Mas agora você vai ficar com uma orientação de como você faz a sua consulta. E é tipo assim, a galera está só confundindo uma coisa. O que você tem muitas vezes não é o número do processo. O que você tem é o número do processo originário. Dependendo do seu TRF, são campos diferentes e você já vai entender isso agora nesse vídeo. Então vamos lá, eu espero que eu te ajude nessa consulta aqui. Ah, mas antes, eu estou usando essa camisa aqui hoje do Atlético Mineiro. Em homenagem ao senhor Severino de Oliveira, Goiânia, que pediu, doutor, use a camisa do galo. Estou aqui agora com ela. Um grande abraço, doutor Severino de Oliveira de Goiânia. Vamos lá para o nosso vídeo, como você vai aprender agora uma outra forma de consultar aí o seu precatório ou seu RPV. Vamos lá. Então vamos lá. Para você que não está conseguindo consultar os seus processos aqui nos TRFs, eu vou ensinar aqui um pulo do gato, tá bom? Esse aqui é bem interessante. Muitas vezes a pessoa está vindo aqui, por exemplo, no TRF1, que atende praticamente a maioria dos nossos estados do Brasil. Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima, Rondônia e Tocantins. Aí o que acontece? O cara vai vir aqui, processual, consulta processual. Aí ele vem e coloca aqui o número do processo, que ele aprendeu. O número do processo, o nome da parte, o nome do advogado, o AB, no processo originário e tal. Aí ele vai vir e tem lá um número do processo nas mãos, mas ele nem sabe que número é aquele. Mas ele vai lá colocar aqui. Então eu vou colocar o exemplo aqui, que já me passaram lá no Instagram do teu ponto equilíbrio. E quero te agradecer por isso, porque você que tem me ajudado a produzir esses conteúdos para você, tá bom? Então eu vou colocar aqui o exemplo de um processo, que começa com 0800, mas eu não vou te falar o restante, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no Instagram do teu ponto equilíbrio, que eu estou ali para te servir, tá bom? Então vamos lá. Vou pesquisar aqui no processo. Aí, olha o que acontece. O processo não foi encontrado. Aí você fica, bota o nome, bota tudo e não acha nada. Fica maluco. Mas calma, preste só atenção. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela é do Piauí. Aí tá, não estou conseguindo achar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar o PJE do Piauí. Eu vou deixar esse link também para você na descrição, tá bom? Para você, por exemplo, que é do Piauí. Mas isso vai servir praticamente para todos os estados do Brasil, tá bom? Vou acessar, porque ela é do Piauí. Então eu vou ver aqui em consulta processual. E olha só. A tela está diferente. Já aparece aqui 8.18. Agora eu vou pegar aquele número do processo que a pessoa me deu e vou colocar aqui de novo. Olha só. 0.800. Vou colocar o restante. Vou cobrir para você, é claro. Ok. E aí, olha o que acontece agora. Vou clicar em pesquisar. E aqui aparece a movimentação do processo. Última movimentação. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Ok. O nome da pessoa versus o INSS. Então aqui tem, ó. Juntada de petição de execução definitiva. Cumprimento definitivo de sentença. Ou seja, aqui já há definição de que a justiça tem que pagar. Foi o que o juiz disse. Que dia que ele disse isso? 11 de dezembro de 2023. Às 10 horas e 39 segundos. Então aqui é. A fazenda vai ter que cumprir a sentença do juiz. Não dá mais para recorrer. Dependendo do valor, nós vamos ter ou uma RPV ou um precatório. RPV abaixo de 60 salários mínimos. Vou clicar aqui. Ok. E aí aparece então aqui toda a informação do processo para mim, ó. Número do processo, data de distribuição, classe judicial, cumprimento de sentença contra a fazenda pública, direito previdenciário. Tá bom? E aí eu vou descer um pouco mais. E aqui então tem toda a movimentação, ó. 11 de dezembro de 2023. 10 horas e 39 segundos. Juntada de petição de execução definitiva. Cumprimento definitivo de sentença. E aqui tem um documento. Vou clicar nesse documento. E ele fala, ó. A secretaria da vara, ante o despacho de identificação número tal, requer a expedição de competente RPV e envio para o tribunal. Ou seja, vai ter que expedir a RPV para que seja pago o valor dessa pessoa aqui. Tá bom? Então nesse caso aqui o processo já está definido. A fazenda vai ter que efetivar o pagamento dessa pessoa aqui. Tá bom? Aí ela foi lá, pediu para eu explicar para ela. Já expliquei tudo bonitinho. Porque não está conseguindo contato com o advogado. Se você quiser que eu te explique alguma coisa desse processo. É só me chamar no Instagram. Doutor Ponto Equilíbrio. Tá bom? E aí o que está acontecendo? Eu também tentei que consultar para ela e estava demorando. Mas depois eu disse, não. Vamos no PJE de cada estado. E nós achamos então o processo dela. Agora uma outra situação para você. Porque é de outro estado e também não conseguiu achar. Por exemplo. Eu vou voltar aqui no TRF1 de novo. E aí eu vou bem aqui, ó. Número do processo. Ok? Vou colocar aqui o número de outro processo. Agora do Maranhão. Para que você entenda exatamente tudo o que eu estou explicando aqui. Tá bom? Esse processo é esse aqui, ó. 0066. Só isso. Não vou te mostrar mais o restante, viu? Mais uma vez. Muito obrigado pela confiança que as pessoas estão tendo no meu trabalho. Eu vou lá e explico para elas o processo direitinho. E tudo certo. Vou clicar aqui em pesquisar o número desse processo. E aí, olha só. O processo não possui informações processuais nesta seção, subseção judiciária. O outro link que eu vou te dar é esse aqui, ó. Presta só atenção. Para você que é o TRF1, viu? Tá um pouco diferente. Você sabe que esse aqui, ele tem, ó. Número do processo originário. Código da UAB. Esse link aqui não tem, ó. Número do processo originário. Então, não é o mesmo link. Tá bom? Primeira coisa é. Você vai selecionar a sua seção e subseção. Então, aqui tem todos os estados, ó. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais. Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, esse processo aqui não é do Piauí, é do Maranhão, ok? Muito obrigado aí pela maranhense que entrou em contato comigo. Vamos lá. Maranhão, Justiça Federal do Maranhão. E vou dar ok. E aí, eu vou colocar agora num processo que ela me deu, ok? Vamos lá. Aquele mesmo número que não achei aqui, mas que eu vou agora achar que interessante, né? Por isso que, tipo assim, rapaz, vocês são demais. Porque vocês que me ajudam a entender tudo isso aqui, tá bom? E também eu acabo ajudando vocês. Porque muitos não estão conseguindo contato com o advogado, né? E entram em contato comigo. Então, vou pesquisar aqui agora. E olha só que interessante. Esse processo foi encontrado. E ele tem aqui, olha só, na movimentação, olha só o que eu encontrei no processo. Processo migrado para o PJE. Então, esse processo aqui foi migrado, foi transportado para o PJE. Então, eu vou fazer o quê? PJE, mais uma vez, da primeira região que é do meu Maranhão. Então, eu vou lá clicar em consulta processual. Também esse link vai estar na descrição para você. Aqui você percebe que já é 401. Piauí era 818. Agora, eu vou colocar aqui o número do processo que a pessoa me deu. 0066. Vou clicar aqui em pesquisar. E olha só. Procedimento de Juizado Especial Cível. PJE. Ok? Juntada de manifestação. Dia 16 de dezembro de 2023. Aqui a pessoa. Instituto Nacional do Seguro Social. Vou clicar aqui no processo. E essa pessoa aqui, olha. Você vai estar aqui no processo. Dado de distribuição. Procedimento de Juizado Especial Cível. Juizado Especial Cível e Criminal. Essa pessoa também, o processo dela já foi para pagamento. E é um valor bem legal, viu? Um valor de mais de R$100.000. Certamente vai ser uma benção na vida dessa pessoa, né? Então, é isso. O seu processo que você não está achando no TRF principal, você acha no PJE. PJE, entendeu? Então, qualquer outra ajuda, se você quiser, deixa aí nos comentários para mim. E me chame lá no Instagram do Topo do Equilíbrio, que eu te auxilio naquilo que for necessário. Nesse caso aqui, o banco ligou para essa pessoa, né? O gerente ligou. Essa pessoa foi lá. Assinou toda a papelada bonitinho. Aprestou a documentação que eu tenho ensinado aqui. E já está tudo certo, viu? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.